Esse é o meu programa, esse é o quadro, meu programa, minhas regras. Em cinco palavras, defina sucesso. Eu? Não, o Cid Boreira. Cinco palavras, eu tenho que formar uma frase... Já foi só as cinco, tá, princesa? Em três palavras, defina essa política do cancelamento. Ah, Carlinhos Maia, Carlinhos... Eu, eu, Carlinhos Maia. Porque, cara, eu fui mais cancelado do que, pô, acho que é a Anitta. Fez dois mil e quinhentas palavras, mas... Mas vamos ver, vamos continuar aqui. Em uma palavra, eita, polêmico, Whindersson, eita, que... É... Ok! É, já foi maravilhoso. Agora, administrando uma grande diarreia. É, como é que... Como é que foi... Como é que foi o voo de Maceió... O voo de Maceió pra cá. E é ano novo, é ano novo no nosso programa. Cansativo. E agora, sem mexer o rosto, por conta de uma harmonização facial. É, quais histórias que vocês nós sucessos, que você nós gostou de ter feito? Ai, eu acho que o do seu barriga. Eu sabia que eu dejei o seu barriga? Você beijou? Aham. Na onde? Na doco, né? Oh. Mas você não tegaria o seu barriga, não? Como fosse, eu sou ter só dele, não vou ter gostado dele, não vou ter gostado dele. Não, não. Eu acho que o Kiko ainda ia... Não, agora nem o Kiko. Eu faço a Chiquinha. Ai, papaizinho lindo, meu amor. E agora... Você é a caga da Chiquinha. Se botar... Obrigada. Obrigada. Ah, obrigada. Ué, eu sou muito fã dela, é grande amor da minha vida. Agora conversa fazendo um PCR antes de vir pra cá. Ai, 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 como é que... Ai, 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 ai... Ai, calma, 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 tira, tira, tira... Como é que são as férias dos seus sonhos? Ai, ai, ai... Ai, cara, eu ia agora pra Maldivas, mas me roubaram, todos eles. Qual o país... Ai, 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 chira, tira, tira, tira... Ai, ai, calma, calma, calma... PCR é o quê mesmo? Porque eu tô fazendo sem saber o que é. PCR é que eles amam de nariz. E eu percebi que você tava tomando uma dedada, né? É, porque os... O carete tá... Ai, 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 ai. E eu tô tomando o PCR, aqueles homens de cotonete. Que você me fez fazer quatro vezes, foi pra cá? É. Caramba, velho. Puta que pariu, eu tava quase desistindo. Digo, velho, essa mulher é imoral. Essa mulher é uma maluca. Ela não é normal. Eu digo, não vale a pena. O que é que eu vou fazer lá? Quando eu cheguei agora no hotel, tinha um outro cara esperando pra enfiar de novo aquela porra no meu nariz. E ele é enfermeiro, velho. Ele fez um desses aí. Que rapaz, ele fez o cara do laboratório pra gente fazer de outro teste! Mas isso é por segurança, porque quando você vem aqui gravar, a gente faz no seu nariz e depois a gente põe uma arreda no teu cu. E agora com uma cara de cu? Teu cu tá mais abertinho, hein? Esse cu já teve mais fechado. Não passa. Qual a melhor característica do Lucas? E o seu tá pra fora. A linguinha tá pra fora. Lógico, o motivo é morroida. É um cobririto. Isso aqui tem nome. Morroida para IPTU. E agora administrando uma chuva de rolar. A chuva de rolar. Você é mais gastador.